Olá, tudo bem? Bacana estar aqui de novo, esse tempinho gostoso que está aí, nubladinho, já choveu muito aqui esses dias e a gente fica feliz que a terra também agradece, mas antes, se inscreve no nosso canal se você ainda não estiver inscrito deixa lá seus comentários, dá a notificaçãozinha ali, acione o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos e ajude o nosso canal a crescer, há uns dias atrás meu sogro plantou aqui uma rocinha de amendoim e não deu para mostrar no dia como é que foi, mas vou mostrar para vocês agora como é que ficou e lembrando vocês também que esse mês de novembro e o mês de dezembro nós vamos ter vídeo apenas no domingo e na quarta-feira até dezembro, depois a gente volta àquela rotina normal de três vídeos mas vamos ver aí como é que ficou a rocinha aí, a plantação aí de amendoim que meu sogro fez aqui então, esse pedaço aqui é onde está os amendoins plantados, né? vou mostrar aqui, já tem até uma flor dando flor, ó, aqui ó, olha só que bonito, ó já está dando flor, esse aqui é o pé de amendoim, ali tem mais na verdade foram plantadas 600 covas com dois caroços em cada cova aqui mais também, ó, já está dando flor, ó, esse aqui também está com bastante flor, ó aqui, quer ver? ó, esse aqui também, ó, olha só, aqui ó, deixa eu mostrar direitinho aqui, ó bastante flor, tem uns pés também, né? consorciamos aqui uns pés também de milho, né? e olha como é que está bonito, gente, ó tem que dar uma limpezinha daqui uns dias, né? mas está muito bonito o amendoim está lindo, lindo, lindo olha só, que maravilha, ó nós pretendemos colher bastante amendoim ano passado nós colhemos dois sacos, né? grandes de amendoim, ó tem muito pézinho de amendoim essa é a primeira floradinha dele da segunda florada em diante, aí já começa a ter as barges, né? olha só que bonito, ó está muito lindo, ó bacana demais mesmo bastante pé de amendoim isso aqui está tudo plantado, ó tudo plantado de amendoim aqui também, aqui já está mais limpo o terreno, né? olha só, como é que está bonito, ó e a gente nem plantou muito junto, não plantou mais espaçado e, pelo jeito, vai dar muito amendoim olha só como é que está bonito aqui a plantação, ó muita florzinha já vai ser uma produção boa uma produção rápida e daqui uns dias nós vamos ter nós vamos estar colhendo e eu vou mostrar para vocês como é que é feita a colheta, então de amendoim olha só aqui quanta florzinha amarelinha, ó olha só que bonito, ó muito legal, ó muito bom olha aqui, ó tem bastante a gente plantou também plantamos também um pouco de milho, né? aproveitamos essa chuva botamos aqui um pouco de milho aqui misturado aqui ficou muito bom cada um pé de amendoim bacana, olha só ó que lindo outro aqui e por aí vai indo, né? aqui está nossos maracujá, né? maracujázeiro aqui já está subindo aí pelos fios, né? você vê que a gente aproveita cada pedacinho de terreno aqui, assim, a gente que tem um sítio não é grande, né? eu tenho aqui meu sítio tem doze mil metros quadrados só então é hectare e uns pedacinhos mas a gente aproveita cada pedacinho que tem para a gente fazer nossas plantações para nós criar os nossos animais e aí a gente aproveita tudo, né? olha ali como é que está bonito também deixa eu mostrar para vocês aqui ó, passar embaixo esses arames aqui deixa eu mostrar para vocês como é que está bonito aqui também nosso café olha só como é que está a linha, ó aqui a gente botou umas carreiras de milho também no meio está vendo? nós temos umas carreiras de milho aqui no meio do nosso café aqui olha aí, ó cafezinho tem pouco tempo de plantado mas está muito lindo uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aqui que nós plantamos aqui uns pés de mamão aqui para poder para pôr aí, né? uns pés de mamão enquanto a gente estava coisa e tem três meses só e olha o que está acontecendo já está florando, ó já está dando florado esse pé de pimenta, ó nasceu aqui a revelia olha só como é que já está aquele vado de flor já tem até umas pimentinhas já, ó isso aqui é pimenta malagueta olha ali, ó como é que já tem pimenta, ó está vendo? então é a terra é muito generosa, né? se plantar cuidar ela produz e produz bem eu falo porque a gente tem aqui nossas rocinhas né? e a gente cuida bem e olha só como é que fica maravilhoso, ó bacana demais da conta e com um pedaço pequeno a gente consegue fazer vários consórcios e fazer tudo produzir muito bem então está vendo como é que essas coisas da roça assim deixam a gente feliz quando a gente vê a produção fluindo, né? é muito joia muito bacana mesmo e a gente está aí vamos plantando vamos plantando que a gente vai colhendo, né? fica joia demais da conta aí, ó muito legal eu não canso de ficar falando isso para sair mais da cerca aqui porque realmente é bonito, né? não é legal? olha aí, ó que maravilha, ó olha só ó olha só vai olhando aí olha só que lindo tá vendo? muito bacana, né? isso aqui tudo é Deus na frente ajudando a gente cuidando prosperando limpando adubando com adubo natural aqui a gente gosta de usar sempre as coisas bem natural né? para não usar agrotóxico nenhum a gente faz o possível para não usar nada de coisas que possam contaminar o solo a gente não joga remédio no solo a gente capina às vezes fica meio sujo assim igual vocês viram um pouco tá vendo? tá limpinho mas tem alguns matinhos ainda tá vendo? mas a gente prefere passar a inchada do que ficar pondo e jogando veneno a gente não gosta de jogar veneno de jeito nenhum para ficar sempre tudo muito bonitinho assim que assim é que a gente gosta de ver as coisas né? é isso aí aqui ó nós plantamos também uns maracujá na beira da cerca vou mostrar aqui para vocês quer ver? nós temos essa cerca aqui aí plantamos ali um maracujá ali que também estava com a muda sobrando plantamos outra aqui ó olha só como é que já está com rama e assim eu fui aproveitando para pegar essa cerca né? aí plantei tem outra aqui então foram um, dois, três plantei mais um aqui ó quatro isso ah não tem mais um ainda lá no final lá ó então plantei mais cinco pés de maracujá aqui eu espero que esses maracujazeiros aqui também produza bem como eu estou esperando que aqueles ali vá produzir é esse ano mas no início do ano nós colhemos muito maracujá aqui mas muito mesmo foi uma safra assim invejável mesmo é aí só que foi lá na frente aí esse ano eu resolvi fazer esse sistema ali né de cortina para testar eu nunca fiz né? fiz para testar e mais na frente vocês vão ver um vídeo só sobre isso aí desse sistema de de cultivar o maracujá num sistema de cortina para ver se ele produz bem então é isso aí eu queria mostrar para vocês hoje né? nossas rocinhas aqui e que está indo bem demais né? graças a Deus nós vamos ter amendoim aqui bastante na hora que for colher a gente vai mostrar para vocês a colheta como é que vai ser e é muito bacana é bem interessante é a plantação de amendoim né? valeu então obrigado aí por você estar no nosso canal por estar inscrito você que não está inscrito ainda nos ajude nós precisamos de ampliar aí nosso canal estamos aqui sempre mostrando coisas interessantes coisas boas que a gente faz aqui no sítio que a gente gosta da roça a gente gosta do sítio a gente gosta de coisa interessante né? então valeu muito obrigado aí tchau 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 tchau